E aí galera beleza Rogério Weidon na área mais um vídeo comentado continuar aqui com a nossa sériezinha nossa sériezinha de PES 2014 Master League Online com glorioso Weidon United E aí E aí E aí E aí E aí e como vocês sabem o time tá meio fraquinho ainda é só conta tem um zagueiro que ele é só não é meia de ligação e goleiro porque o resto ele joga de tudo vamos ver ele aqui só mostrar ele aqui ó o Xuyo Long só não é meia de ligação e goleiro o resto ele joga de tudo e forte não é fraco não a gente vai levar um pouquinho interesse se nós acho um timinho fraco Só um pouquinho, pra que você não anda, eu ando. G1, Chivo Strike. Chileno. Caramba, se eu ganhar esse, já dá pra mim. Os dois do goleiro tão ruim, mano. Cara, esse Mutu só vem ruim, mano. Vamo de... não, vamo. Deixar o... Vou pôr o Xuyo Long aqui de... Macro Vinicius, vou pôr ele pra frente. E vamo ver o que que vai dar. Deixa eu ver o time dele, que eu nem vi. Deixa eu ver como que tá o time dele. Já tem um... Um ou outro ainda. Já tem mais dinheiro que eu, ó. Já tem mais jogador que eu. Puta, que parola. Cabeça de carambola. O mini não vai enrolar até as altas horas aí. Aí depois mais meia hora de dica de jogo. Vou jogar de azul também, não. Só de raiva. Vou jogar com meu uniforme tradicional. O branco tá bonito, viu? Meu uniforme branco tá bonito. Mas... Vou jogar com o azul que é o tradicional. Tá na casa dele, mas ele joga de segundo uniforme. Já que ele demorou. A universidade do Chile versus o Weddle Knight. No Old Trade Forum. Eu só não aguento mais ver esse carregando. É toda hora carregando. Nossa Senhora. Tudo pra bater uma bolinha. Ah, o cara aqui. Esse ataque dele aí é melhor que o meu, hein? É uma boa hora por sucer. Eh, nem nada de você que vai precisar. Não é uma boa boa. É uma boa boa. Não tem nada de geven. Mas pão volta tirar o estudo. É um pouco mais que dá para tentar'llhar. Penca tá bem, bem não. E' uma boa boa. Pegue um roxo. Já vi que você só presta para zagueiro mesmo, com você ali na frente, não vai virar, no tempo vou ter que fazer uma substituição Ai, que merda, hein, ali Vamos, tinoco Opa, aí está impedido, de novo, de novo, de novo impedido Vamos, Manu Ai, Marcos Vinicius com cabeça torta Oh, cabecinha torta, hein, meu Deus do céu, na cara do gol, cabeça para fora Oi, o outro Xung Long Eita porra Eita porra Ah, que mentira, hein, Juizão Aqui, 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 em Origem Eita porra Ok, a geleia a cidade 可能 Eita porra Eita porra Molão, hein? Ainda bem que o Lecetal tava ligeiro. Vamos, Marcos Vinícius. Ai! Se eu tivesse parado de correr, eu tinha feito esse gol. Corri muito. Olha isso, velho. A bola vai na direção do... Arrebenta, malandro. Não tá embaçado aqui pra arrebentar, viu? Tá embaçado pra arrebentar. Ai, Marcos Vinícius, é pra entrar na frente dele. Olha como é cagado, velho. Ai, mano. Três vezes? Ih, a quatro vezes. Ai, seu lanço. Ah, meu, de novo. Sim, não bate nele. Puta, como tá cagado, velho. Ai, agora ele não correu. Puta, como é cagado, velho. Olha isso, mano. Olha o gol que ele fez, velho. O meu zagueiro ajeitou a bola pra ele. Puta, que pariu, mano. Ah! Tem que arrumar ali, que aquele cara ali no meio não tá com nada. Vou dar uma melhorada nesse ataque aqui, que... Oi, Mipela, tá dormindo. Ah, juizão, não foi nada. Foi na bola. Foi na bola, juiz. Vamos ver, Mipela, vamos ver, Mipela. Vamos ver, Mipela. E aí, Mipela, vamos ver, Mipela. Ah, que pariu, hein. Ah, era pra você, migão. Puta merda, velho. Puta merda. A bola foi pra ele, ele pulou da bola, mano. Ia cair na cara do gol. Não assim mesmo. Fidelis, eu vou pro segundo tempo. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Pedido não, juizão, juizão. Pedido não, juizão. Ai, Manu. Manu, dia segunda que cê fura, Manu. Domina a porra da bola, velho. Caralho, chuta. O cara chutou tudo ali, mano. Puta, que pariu, velho. Aí sim, Manu. Aí é nóis, filhão. Contra-ataque monstro, Manu. Tudo nosso. Vamos que vamos. Vamos pra virada agora. Vamos pra virada. Vamos pra virada. O cara marcou o cara. Ah, puta, que sorte, velho. Olha, o zagueiro parou, meu. Não pode, negão. Não pode parar assim, negão. Assim você mata o papai. Caralho, velho. Que zagueiro é essa? O cara saiu atrás e ainda chegou na frente. Não pode empatar, não, mano. Não precisa ganhar esse jogo. Ah, Mipela. Ah, Mipela. Era por cima bonito, Mipela. Você dá só um toquinho fraco desse jeito. Olha que bolão, hein. Ai, como eu tô perdendo gol, caralho. Perdi dois gols, já fica brincando. Ah, ia ficar fácil. Aí, fica fácil. Foi todo mundo pra cima dele. E aí, Mourão. O que você achou desse gol? Eu preciso avisar a defesa dos caras que eles jogaram. Deixaram o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Vai. Beleza. Fui. Ui. Essa ele passa. Ah! Vamo em Mipela, pra dentro da área agora, hein? Pra dentro da área, Mipela! Vamo em Mipela! Olha lá! Churradinha a calça scrub, hein? Ai, cara! Quase que ela funciona de novo! Ah, não! Ui, mano! Mandejada pro... Tomou na hora certa, esse Cristiano Robert Cabal aí... Vai fazer o quê, né, Maralho? Vai fazer o quê? Vai dizer o quê que o senhor vai vizendo, hein, cara? Está terminando a partida! O placar é apertado! 40 minutos no segundo tempo! Se ainda de 100 com alguma coisa, eu consigo abrir os olhos e abrir o time que está na taça! tira tira ai Ah, esses lançamentos aí estão me fudendo, viu, velho? Vacilando. Puta, que pariu, que jogo sufoco, fui querer brincar, fui querer brincar, quase que eu me fudo. É isso aí galera, vamos ficando por aqui, mais uma vitória, não esqueçam de curtir e comentar o vídeo, pois isso me ajuda bastante. É isso aí galera, aquele abraço e tchau, tchau, tchau.